Boa tarde pessoal, novo vídeo aí pro canal, vou fazer aqui um box de alguns chumbinhos que eu comprei pessoal, 5.5, pra fazer teste aí no canal, comprei uns deslux, já que eu ainda não tô fabricando, não comprei a forma, e também comprei pellets, chumbinho normal pessoal, então vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada aqui, se vê direitinho Como vocês sabem, eu vendi a PR, né pessoal, então comprei uma 5.5 É, e tenho que começar a testar, pra ver qual chumbinho se adapta melhor nela, não é isso? Vamos abrir aqui Pessoal, lembrando pessoal, que esses chumbos aqui, que eu tô mostrando aqui agora, eles já eram chumbos usados, que eu apenas comprei, tava anunciado aí no Mercado Livro, então eu comprei pra fazer teste Só pra ver se, isso aqui seria o, o Rocket O JSB Jumbo O HN Barracuda pessoal, também E esses aqui pessoal, também vem pra gente fazer teste É o, Barracuda Hunter Crow Magno Barracuda Power Esses outros dois aqui pessoal, não dá pra ver Foi rasgado aqui Então isso aqui, então isso aqui foi o, o chumbos pessoal Subiu um Bem acabado pessoal O Cayenne é outro nível É, como vocês podem ver, a lata não tá cheia porque foi comprado, já usado Esse aqui pessoal, tem um pouquinho só pra, pra fazer um teste mesmo Valeu, vou pegar outro aqui pra nós continuar o vídeo Pessoal, voltando aqui com a outra caixa Esse, essa caixa aqui pessoal, é o Slug É, eu não sei se alguém aí do canal já usou esse Slug, uns 5 e meio São Slug do, nosso amigo aí, PB Acho que é assim que se chama, ele tem um canal no YouTube aí chamado, é, Slug PB Então, depois, tem um vídeo aqui, é, eu sei, eu sei, eu sei que é o YouTube aí, eu sei que é que é, eu sei que é um comentário bem fofo, eu sei que é o Brasil, é e o Brasil tá aqui pessoal é lembrando não são com esses pesos que estão aqui eu comprei mais para teste mesmo vários pesos eu aqui estourou deveria ter alguns aqui vou separar para só saber aparentemente são muito bem bem acabado segundo ele liga glx é assim que se diz eu acho vou colocar tudo dentro já que veio vou ter que separar de novo sorpresa esse é de 22.3 correntes 20 19.76 18.5 então é isso pessoal é esse foi um box rapidinho desse uns aqui já já teremos teste com eles vídeos espero que vocês gostem deixar seu like compartilhe comentam muito importante o canal aí pessoal valeu até a próxima a pessoa é em breve terá vídeo de caçada só tô esperando passar a semana santa assim que terminar a semana santa a gente começa o vídeo aí tem algumas células aí esse dia também deu uma chuvada vão fazer o teste com esses com esses chumbis aqui espero que vocês gostem dele espero que a minha carabina pcp se adapte com ele então valeu fica aí com tudo com deus até a próxima até o próximo vídeo valeu fui